Quem é o sujão do córrego rico? Se você sabe a resposta, então assuma o compromisso de denunciar. Acompanhe este movimento e envolva-se com as questões que afetam o seu dia a dia na cidade de Paracatu. Afinal, este é o lugar que você escolheu para morar. Nada mais justo que cuidar dele como você cuida da sua casa. Para participar, basta telefonar para o Movimento Verde e fazer a sua denúncia sobre descarte incorreto de lixo e entulho, esgoto irregular, queimada de lixo, trechos obstruídos, obras irregulares e outros problemas. O telefone para contato é o 38 3672 1775 ou mande e-mails para o movimentoverdedeparacatu.com.br As suas denúncias serão encaminhadas aos setores responsáveis e as providências serão divulgadas pela imprensa local. É preciso preservar enquanto é tempo. O Córrego Rico fez parte da infância de muitos paracatuenses e com a revitalização, vamos voltar a ser crianças. Movimento Verde de Paracatu. 24 anos defendendo a natureza, garantindo a vida.